Oi, eu sou Silvia Dezari, a poderosa, gostosa e ribosa, claro, da escolinha do Gugu, e também a empresária Silvia Dezari, e agora com outra novidade, vou sair de destaque da Vila Maria no Carnaval, me aguarde, uhuuu, e hoje estou aqui, claro, em mais um evento da Lilia, do Billy, a feijoada da calçada da fama, que está maravilhosa, gente, estou adorando, já comi bastante, já tomei uns drinks, isso, isso aqui está fervendo, agora eu vou lá dentro de São Paulo, e você tem o pagamento? É só para beber, uhuuu, vem comigo!